Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área pós-plantão. Cá estamos, né, pra bater um papo aí sobre os próximos concursos. Ah, Luciano, em 2022 não teremos concursos, né? Não teremos concursos das carreiras policiais. É mito, meu pequeno gafanhoto, tá certo? Já que, né, existe aí uma expectativa agora, CFOPMBA, agora em 2022, tá certo? Por que, Luciano? Eu vou explicar o motivo, né? Polícia Civil de São Paulo é de tal a qualquer momento, inclusive já fiz vídeo aqui, mas vamos conversar alguns detalhes a respeito disso. PCBA, né, Delegado, Escrivão e Investigador. Polícia Civil do Tocantins, remuneração bacana, tá certo? Também existe essa expectativa. E Polícia Civil do Alagoas, né? A retomada aí do concurso da Polícia Civil do Alagoas. Vamos lá, primeiro falando, né, a respeito do CFOPMBA. Por que, né, Luciano? Por que você está falando isso? CFOPMBA, concurso PMBA, né? CFOPMBA é concurso PMBA. Pessoal, verifique sua inscrição aqui no canal, no botãozão abaixo, né? É de graça, não chega boleto na sua casa. Clique no gostinho aí, clicou? Para a gente continuar o papo aqui. Clicou no gostinho? Comente qualquer coisa aqui abaixo, ponto, emoji, qualquer coisa. Mas comente no vídeo aqui, tá certo? Para o YouTube ajudar aí. Beleza? Tranquilo? CFOP, né? Primeiro, né, a banca, me parece que já está tudo certo aí. O NEB será a banca que vai aplicar as provas aí na banca organizadora da prova PMBA para o cargo de oficial, o NEB, né? Então já temos aí, Universidade do Estado da Bahia, tá certo? Além da UNEB, o que leva a crer, Luciano, que o CFOPMBA vai sair, né? Foi publicado aí, vazou, né? Referente ao início do curso de formação. Previsão, existe essa expectativa para o mês de julho ou junho. Mais ou menos assim, né? Na metade do ano aí agora, de 2022, tá certo? Então, cara, só pelo fato de terem essas publicações, por que acontece essa publicação aí, por exemplo? Para a instituição, Polícia Militar, por exemplo, se organizar, tá certo? A Academia da Polícia Militar, né? E por aí vai, tá beleza? Então existe, sim, expectativa de tal agora PMBA, né? PMBA para o cargo de oficial. Ah, Luciano, e soldado, né? Não, ah, só vou fazer o concurso se for para o cargo de soldado. Xexelento? Os requisitos são os mesmos. Então não tem problema nenhum você fazer o concurso para o cargo de oficial, cara. 18 a 30 anos, nível médio oficial não é nível superior. Ah, nível superior em direito, Luciano, não. Nível médio, 18 a 30 anos, nível médio. Requisito o mesmo aí de soldado, tá certo? A única diferença aí é o quantitativo de vagas, né? Que é muito menor, muito inferior aí para o cargo de oficial do que para o cargo de soldado, por exemplo, tá certo? Então faça também, você que quer entrar na PM como soldado, quer fazer o próximo concurso aí, né? Do CFSD, por exemplo, faça o CFO. Não tem problema nenhum, os requisitos são os mesmos, tá certo? Vamos lá, né? PCBA, PCBA já tem autorização do governador, né? Já existe. Ah, Luciano, mas você está falando dessa autorização aí e tal? É político, né? Você está falando um certo tempo de autorização, é fato. Agora as coisas demoram um pouco. Vai sair em janeiro, Luciano? Não acredito mais em janeiro, né? Já estamos aí no final de janeiro, tá certo? Até porque temos que ter uma noção da banca também, qual será a banca, né? Mas comissão já foi formada também, foi publicada em dinheiro oficial, né? Comissão formada aí para a organização do concurso. Existe essa previsão, existe essa expectativa. Você só precisa estudar, né? Ah, estou ansioso porque o edital não saiu ainda. Cara, só estude. É mais tempo para você estudar, tá certo? PMBA, falei, né? CFOI, PCBA, falei. Existe essa expectativa, tá certo? Essa previsão aí, né? Polícia Civil de São Paulo, já falei também. A banca, Vunesp, beleza? Previsão aí de vagas, 2.939 vagas. Edital pode ser publicado aí a qualquer momento, beleza? Remuneração, você já sabe, né? Remuneração da PC aí de São Paulo, é superior a 3 mil reais aí para investigador, por exemplo, tá certo? Para aí, escrivão. Ah, Luciano, no edital diz uma coisa. A remuneração é aquela do edital. Já fiz vídeo aqui a respeito disso. Nunca confie em remuneração do edital. Sempre é um pouco além aí, tá certo? Banca, já falei, né? Vunesp aí para a Polícia Civil de São Paulo, vagas 2.939 vagas. Remuneração varia aí um pouco mais de 3 mil reais e até um pouco mais de 11 mil, né? Para o cargo de delegado. Outro concurso que está por vir aí, Polícia Civil do Tocantins, Tchelento. Com remuneração, inclusive, excelente, viu? Com remuneração aí, me parece que superior a 10 mil reais, cara. Superior a 10 mil reais, tá certo? Não é para delegado, né? Para a gente lá. Não sei qual é a nomenclatura lá do PCTO, né? Polícia Civil do Tocantins, se agente, investigador ou inspetor, né? Isso é só questão de nomenclatura. Mas é uma remuneração bacana aí, tá certo? A banca provável para o concurso aí, Polícia Civil do Tocantins, Sebrasp, tá certo? CESP e UNB aí. Vagas previstas, a princípio, 313 vagas previstas para o concurso Polícia Civil do Tocantins. Nova comissão, em breve, né? O status do concurso aí. E a remuneração, já falei, né? Superior a 10 mil reais aí, me parece. Me parece que lá é agente de polícia. Estou vendo aqui agente de polícia, agente de necrotomia, delegado de polícia civil, escrevão, papiloscopista e peritos, tá certo? PC de Tocantins, né? Mas de mais de mil cargos vagos aí. Então, o concurso deve sair a qualquer momento. Concurso PC Alagoas, tá certo? Para a gente de escrivão, as provas foram canceladas aí, né? Banca, Sebrasp, 500 vagas com remuneração aí de quase 4 mil reais iniciais, né? De tal aí, Polícia Civil do Alagoas. A princípio, o concurso foi cancelado, né? Por suspeita de fraude. Mas, tudo indica que o concurso será retomado, tá certo? Teremos aí concurso Carreiras Policiais, Luciano. Agora, em 2022, tá aí, né? Não é preciso comentar, tá certo? Estude, cara. Estude para você mudar de vida aí. Você que quer entrar na polícia, né? Várias oportunidades aí, beleza? Clique no gostinho, inscreva-se no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos19. Novo canal também, basta pesquisar aí. Luciano Matos, sincero. Qualquer coisa, o link está aqui abaixo na descrição. Forte abaixo, tamo junto. Até a próxima.